Ah, pensou em putaria, pensou em ele mesmo, né? DJ MK de Pacite, o mais bravo da putaria Se a vizinha reclamar que o som tá alto, aumenta no último volume E manda ela pra puta, que pariu, porque esse é meu parceiro DJ MK Posso fazer nada, caralho, aceita, porra Obrigado